Bom dia a todos, para quem está chegando agora no canal, meu nome é Rodrigo. Há duas semanas atrás eu saí de Ribeirão Preto com sentido a cidade de Brasília. O objetivo era chegar até Brasília a pé, empurrando um carrinho. No primeiro dia de viagem, a viagem foi abortada, por alguns motivos. No último vídeo que eu postei, teve vários comentários e esse vídeo que eu estou fazendo agora é para abordar todos os comentários e todas as sugestões de vocês, seguidores. Então, como foram muitos comentários e cada um de vocês sugeriu alguma coisa diferente, então eu resolvi reunir todas essas informações e trazer nesse vídeo. Eu fiz algumas anotações aqui no celular e vou abordar alguns tópicos que foram sugeridos por vocês aqui no canal. O propósito do vídeo é para que vocês comentem tudo o que eu falei aqui, tudo o que eu abordei de uma forma conjunta, em um único vídeo e que vocês deixem os comentários de vocês, a sugestão de vocês, que através do vídeo vai ser possível analisar melhor a sugestão de cada um, de cada seguidor. E eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acham que eu vou estar abordando aqui. Então, quais são os tópicos que eu vou abordar aqui nesse vídeo? Eu vou ler aqui, que eu anotei no celular, diante do que foi deixado aí nos comentários. Então, o propósito do vídeo é que vocês comentem tudo o que eu relatar aqui para vocês agora, foram comentários que foram deixados. Então, o propósito desse vídeo é que vocês comentem sobre o que eu vou falar, que foi deixado nos comentários. Então, qual é a opinião de vocês em relação a isso? Alguma outra sugestão? Será que ficaria bom? Será que eu levei muita coisa no carrinho? Então, vamos para o primeiro tópico, que seria, que foi comentado aí no vídeo, a estrutura do carrinho. Estrutura de ferro. Então, vamos deixar bem claro, a estrutura do carrinho, ela é uma estrutura de inox. O primeiro carrinho foi realmente uma estrutura de ferro. Na primeira saída, na primeira viagem minha. A estrutura era de ferro. Agora, esse outro carrinho aqui, a estrutura dele é de inox. Vou mostrar para vocês. É uma estrutura de inox. E foi pintado de preto o carrinho inteiro. É totalmente de inox. Então, deixando claro, a estrutura é de inox e não de ferro. Referente ao peso do carrinho. Eu fiz um teste, um pré-teste, com 80% do que eu levaria nessa viagem. E nesse pré-teste, correu tudo, tudo tranquilo. Não senti, não percebi nada de diferente que poderia acontecer. Foi tranquilo. Porém, era 80% do peso. Ou seja, faltaria aí, nesse cálculo, mais 20%. E esses 20%, ele foi para completar os 100% no dia da viagem. E aí, além desses 20%, também houve aí uma outra sobrecarga de alimentos. Acredito eu aí que de 5 quilos para mais em alimentos. Água, bastante água. Bastante alimento, frutas. Estava muito, muito pesado. Vamos abordar agora sobre as rodas. Essas rodas são rodas de bicicleta. Eu vou mostrar para vocês. É roda de bicicleta. Roda de bicicleta. Aro 26. Esse pneu aqui é um pneu misto. O aro. Ele é um aro folhado. Reforçado. Rayação grossa. Antes mesmo de sair para a viagem, eu mandei apertar os raios. O cubo. É um cubo... Scorpion. Da marca Scorpion. E... A parte... Da caixa, ela é rolamentada. Houve muitos comentários aí, né? Pedindo para colocar rolamento. Mas na verdade, já é rolamentado. São rolemãs. E não é esferas. Houve um comentário também aí no canal referente ao pneu. Teve uma pessoa que comentou que o meu pneu, ele está no sentido contrário. Tem uma seta. Eu vou mostrar aqui do outro lado. Essa seta aqui, ó. Ela está apontando para trás. E eu estou caminhando para frente. Então, teve um seguidor que ele comentou. Ele falou, não é a causa do que aconteceu. Mas o seu pneu, ele está errado. Essa seta, o pneu, ele tem que ser virado para frente. Então, isso já veio da bicicletaria dessa forma. Uma observação muito importante que eu não sabia também. Então, esse lado aqui, ele tem que ser virado o pneu para frente. E aqui, ele já está na posição correta. Porque eu não vejo a seta desse lado. A seta está aqui na parte de trás do pneu. Significa que ele está na posição correta. Bom, mostrei um pouquinho de como é o pneu, o aro, o cubo e o rolamento. Agora, vou voltar aqui no tópico que foram a sugestão de vocês. Algumas pessoas aí sugeriram colocar roda de moto. E não de bicicleta. Levar também mais uma roda reserva no carrinho. Será que daria certo uma roda de moto? Ficaria mais forte? Mais resistente? Eu vejo aí o pessoal que pega reciclagem na rua. Muitas pessoas usam realmente roda de moto. Vamos deixar uma foto aí para ver essa roda de moto. Outro tópico. Pneus. Sugeriram aí no canal pneus de MTB mais largos. E então foi uma sugestão aí nos comentários. Dos raios também. Um outro tópico. Deixaram o comentário aí. Dizendo que os raios e a roda foi muito mal fabricada. Então, são coisas aí para vocês comentarem. Entrando agora no outro tópico que é do aro. Como eu já falei para vocês, o aro. Ele é um aro duplo reforçado. Aro 26. Mas foi sugerido aí por vocês um aro alumínio de 20. Esse meu, ele é 26 e é alumínio também. E cubos e aros mais robustos de Downhill. O pessoal deixou aí nos comentários. Então, se alguém conhece esses cubos, puder deixar mais detalhes aí. Já o tópico. De cubos rolamentados. Algumas pessoas sugeriram e disseram que cubos com esferas seria melhor para poder fazer o aperto ou a troca da esfera. E também, eu tendo a chave, eu mesmo conseguiria trocar as bolinhas. Ou substituir bolinhas, apertar. Então, o pessoal disse que seria mais fácil. E ela, estando bem engraxada, a possibilidade de dar algum problema seria menor. Outros e a maioria do pessoal, eles sugeriram a esfera rolamentada. Mas também, alguns disseram que o rolamento, ele ressecando, ele pode dar um problema maior em menos tempo. Então, tem toda uma questão de manutenção também. Então, isso seria referente às esferas. O pessoal deixou no comentário. Vou deixar uma foto aí. E mostrar o rolamento e uma esfera. As esferas de bolinha. Falando nos rolamentos, depois que eu tive esse problema, eu fui consertar o carrinho. E aí, na bicicletaria, eu não sabia, mas eu me informei e tem esses rolamentos. Eu já pedi para trocar, mas já comprei quatro rolamentos. Que vem justamente nessa embalagem. Ela é levinho. Tá aí, ó. Novinho, novinho. Quatro rolamentos. O pessoal engraxou bem o que foi colocado ali nas duas rodas, que foi trocado. Segundo o rapaz da bicicletaria, ele estava ressecado. E porém, por conta desse ressecamento, o problema ocorreu em menos tempo. Eu vou mostrar aqui, dá para ver bem o anel. Na verdade, essa parte preta, que é o que prende, é uma capinha. Ela saiu. Foi quando eu percebi. Na verdade, estava saindo. Aí eu percebi que a roda já estava jogando de um lado para o outro. E tentei empurrar essa capinha preta. Eu consegui empurrar ela, mas depois eu continuei caminhando e saiu totalmente. E aí, aconteceu o que aconteceu. Mas, com isso daqui, eu consigo fazer a troca. No rolamento. Sobre os freios. Também foi comentado aí no canal, para eu colocar freio. No carrinho. E também, teve um comentário aí, pedindo para colocar um estribo. No carrinho. Ou seja, quando eu estivesse descendo, eu poderia subir nesse estribo. E freando o carrinho, bem devagar. E eu descer na estrutura do carrinho. Uma ideia... Boa. Aproveitar a descida. Já freando e descendo. Sem ter que caminhar. Bom, mas eu vou explicar para vocês. Eu comprei os freios. Desde o primeiro carrinho. Só que eu não consegui colocar ele. E vou mostrar o porquê. Os freios estão lá em casa. Por conta dessa parte aqui. Essa parte no carrinho. A largura do ferro. Ela é maior do que o encaixe. Do... Do freio. Então eu não consigo inserir ele aqui. Nessa parte. Precisaria de uma adaptação. E eu não consegui... Essa adaptação aqui. Como se fosse uma abraçadeira. Então foi só por esse motivo. Porque aqui já tem o furo. Onde coloca... O... O breque. Tem desse lado. E tem desse outro lado aqui. Então eu já tinha deixado... Eu já tinha deixado os dois furos. Porém... Por esse motivo eu não consegui adaptar ele. Sobre o tênis. O pessoal disse que... Não é... Ideal. E realmente não é caminhar com um tênis novo. Eu... Como vocês acompanharam. Eu comprei um tênis. Andei muito pouco com ele. E no primeiro dia. Eu caminhei... Uns 25 quilômetros. Com o tênis. Mas eu senti... Depois... Que... Ele estava jogando um pouquinho... Dentro do... Meu pé estava jogando um pouquinho dentro do tênis. Então eu resolvi trocar... Pelo... Pelo outro tênis meu. Fazer uma troca. Nada mais. Mas não teve incômodo. O tênis... Esse que eu estava utilizando. É um tênis muito bom. Né? Foi muito bem recomendado. Então em relação a isso... Eu não tive problema no primeiro dia. Foi sugerido aí... Nos comentários... Estar utilizando botas... Canos médios e longos... Palmilhas... Em PU... Em PU... Para evitar torções... E aguentar longas caminhadas. Aí é mais uma questão de... Adaptação. Eu já caminhei por mais de 100 cidades... A pé. No interior de São Paulo. Sempre de tênis. O tênis... Ele me... Pelo menos para mim... Ele me traz um conforto... Muito grande. E... E não incomoda o pé. Então eu gosto muito de... De utilizar tênis. Com essas botas... Eu nunca fiz... É... Nunca tive essa experiência. Pode ser que eu me adapte muito bem... E também pode ser que não. Mas... Eu sempre caminhei de tênis. Mas foi uma sugestão aí... Que foi deixado nos comentários. Bom... Outra coisa... Anotei aqui outros tópicos... Que também foram sugeridos... Que saem um pouquinho fora... Desses primeiros tópicos... Que eu fui abordando com vocês. Quais seriam? O estribo... Para quando eu estiver descendo... Com o carrinho... Subir nele... E ir freando devagarinho... E ir freando devagarinho... Esse eu já comentei aí com vocês... Levar roda reserva... Que foi sugerido aí por vocês... Eu também já falei... E sugeriram também... Andar menos quilômetros por dia... Né? É... Só para... Para relatar aí para vocês... Nessa viagem... Eu tinha 30 dias... Para fazer essa viagem... De Ribeirão Preto a Brasília... O percurso... Que eu iria fazer... Seria mais ou menos mil quilômetros... Então eu tinha aí... Então eu tinha aí... Uma meta a ser... Caminhada por dia... E numa média de um dia pelo outro... Daria em torno aí de 40 quilômetros... Por dia... Tracei também... Em ter um descanso de 3 dias... Durante esse período... Então... Não seria possível... Caminhar menos quilômetros... É... Sendo... Que eu teria... Uma determinada data para chegar... Aí muitos podem pensar... Mas 40 quilômetros... É muita coisa... É muita coisa... Porém... É... Eu já estou acostumado a caminhar... Longas distâncias... 40... 45... 50 quilômetros... Né... Eu já venho... Já... Caminhando... Há muito tempo... E o corpo... Ele já está acostumado... A... Esse tipo de... De esforço... De distância... De caminhada... É lógico... Caminhar menos quilômetros... Seria bem mais prazeroso... Aproveitaria mais a viagem... Né... Porém... Seria um tempo... Maior... Até... Chegar... Onde... Eu pretendia... E esse tempo... Nesse momento... Eu não tenho... Quem sabe um dia... Eu consiga... Realmente aí... Fazer uma viagem... Mais longa... Com mais tempo... Né... E curtir... Apreciar... Sem tempo... Para chegar... É... Sugerir... Também... Colocar uma... Uma proteção... Para o sol... Tipo um guarda-chuva... Adaptar ali no carrinho... Né... Eu já... Inclusive... Já vi... No vídeo... Que eu fiz uma caminhada... De Ribeirão Preto... Até São Paulo... A pé... Eu encontrei no caminho... Justamente... Um andarilho... Né... Com o carrinho dele... Inclusive... Tinha um guarda-sol desse... Acredito que foi... Isso que vocês sugeriram... Também deixaram aí... Nos comentários... Comer menos durante a caminhada... Fazer... Três refeições... É... No dia... Café da manhã... O almoço... E a janta... Vou abrir um parênteses... E só... Colocar pra vocês... É... Uma certa... Experiência... Nessas caminhadas... Pelo interior do estado de São Paulo... Eu sinto muita necessidade de... Durante a caminhada... Comer... Ou beliscar alguma coisa... Né... Um doce... Uma fruta... Então... O corpo... Ele sente essa necessidade... De alguma coisa doce... Ou salgada... Que não seja... Realmente... Uma refeição... Mas sim... Algo que você consiga ali... É... Informar o seu cérebro... Seu cérebro... Que você está... Comendo alguma coisa... Então eu sinto... Realmente... Essa necessidade... De estar... Comendo alguma coisa... Durante a caminhada... Não que seja uma refeição completa... Mas algo... Que eu esteja informando... Para o meu cérebro... Né... Para a minha cabeça... Que eu estou... Comendo alguma coisa... E agora... Eu vou... Falar pra vocês... O que eu pensei... Em modificar... No carrinho... Algumas ideias... Para... Que vocês... Também... Deixem aí... Nos comentários... Nos comentários... O que vocês acham... Referente... A caixa do carrinho... É... Bom... Essa caixa... Ela... Tem o piso... Dela... Ela estando vazia... Então... O que eu pensei... Como a estrutura do carrinho... Já é... Fixa... Eu pensei... Em fazer... Essa caixa... Com um material... Bem leve... Aquele material... Que é utilizado... Em calhas... Só que... Já fazer ela... Nessa parte aqui... Na estrutura mesmo... Do carrinho... Deixar fixo... Né... E não utilizar... Essa caixa... Fazer... Essa estrutura... Com aquele material... De calha... Que é levinho... Fazer a tampa... E fazer... Uma... Colocar as travas... Para que eu consiga... Trancar... Essa caixa... Essa daqui... Eu não consigo... Trancar ela... Se eu precisar... Em algum lugar... Entrar em algum... Local... E querer... Trancar... Eu não consigo... Eu só vou conseguir... Prender... Amarrar... Mas não... Trancar... De uma forma... Segura... Então... A ideia seria... Substituir... Essa caixa... Por essa estrutura... Deixando fixo... No carrinho... Parte... Positiva... Seria uma estrutura... Mais leve... Com uma trava... E acredito que ficaria... Legal... A mesinha... Também pensei aqui... Em adaptar... Uma estrutura... Bem levinho... Aqui nessa parte... Que eu conseguiria... Abrir... E se tornar... Uma... Uma mesinha... Onde eu pudesse... Comer... Alguma coisa... Nessa parte... Ou até mesmo aqui... Sobre essa parte... Ou... De repente... Aqui na lateral... Se eu quero comer... Alguma coisa... Eu paro o carrinho... Puxo... Essa... Mesinha... Na lateral... Coloco o meu banquinho... E... Suave na nave... Então acho que... Também... É uma ideia que eu tive... Com um material bem leve... Diminuir... O tamanho do carrinho... E... Eu achei muito... Legal... Da forma que está aqui... Nota 10... Porém... Para colocar dentro do carro... É bem... Apertado... Bem justo... Então... O que que eu pensei... De repente... A largura dele... Diminuir... É... 5 centímetros... E o tamanho dele... Diminuir... 5 centímetros... Então... 5 centímetros... De comprimento... E 5 de largura... Ou seja... Ficaria... Melhor... Para... Estar carregando... Dentro... Do veículo... Consequentemente... Ele... Diminuiria... E... Também... O que fosse ser... Colocado... Dentro do carrinho... Seria menos coisas... Então... Essa foi... Algumas ideias aí... Que me passaram pela cabeça... Sobre as rodas... Depois... Que aconteceu... Esse problema... Com os rolamentos... É... Poderia ocorrer... Esses problemas... Poderia ocorrer... Esses problemas... No primeiro dia... No primeiro dia... No segundo... Eu... Na minha opinião... Esse problema... Do rolamento... Ocorreu muito rápido... Então... Pode ser... Devido ao... Sobrepeso... Sim... Pode ser... Mas... Ocorreu... Muito... Muito rápido... É... E eu... Estive pensando... Desde quando... Eu peguei... Esse carrinho... Né... Em uma coisa... Que pode ter sido... É... O fator principal... Para ter ocorrido... Ou levado... A ocorrer isso... Nas rodas... Então... Quando eu recebi o carrinho... A primeira coisa que eu olhei... Foi o alinhamento das rodas... Ela estava na diagonal... Eu não sei se eu tenho... É... A imagem... Ou o vídeo... Mas se eu tiver... Eu vou deixar para vocês aí... Mas ficou muito na diagonal... E quando eu olhei aqui do lado... Eu percebi... Que aqui... Essa base... Daqui... Até aqui... Tem que ser... Na mesma posição... Desse lado e do outro... Ou seja... Desse lado... O furo... Onde encaixa aqui... O... O eixo... Ele estava... Exemplo... Dois centímetros... Lá do outro lado... Três... A quatro centímetros... Então... O carrinho... Ele ficava... As rodas na diagonal... Tortas... Dessa forma... Forçando... Forçando a roda... O aro... O pneu... E principalmente... Essa parte aqui... Então... Isso daqui... Foi uma coisa crucial... Né... Quando eu vi isso... E quando eu fui pintar o carrinho... Para tirar a roda... Era... Era... Era muito trabalho... Porque ela estava muito forçada... Aqui... E o garfo... Ele ficou muito... Estreito... Então você não conseguia tirar a roda fácil... Você tinha que dar um soco aqui... Então... Quando eu ia tirar essa roda... Eu tinha que apoiar um pé aqui... E puxar... Para poder soltar a roda... Bom... Depois disso... Eu levei no serralheiro... Para ele... Alinhar isso para mim... Um outro serralheiro... Ele fez esse alinhamento... Porém... Esse alinhamento... Não ficou... Acredito eu... Totalmente... 100%... Ficou... Bem melhor do que já estava... Ele também abriu um pouquinho... Desgastou um pouquinho... E abriu um pouquinho o garfo... Né... Então... Depois desses ajustes... Eu consigo tirar a roda... E colocar ela fácil... Vocês podem observar aqui... Tem duas arruelas... De um lado... E duas do outro... Porém... Quando... Esse carrinho veio para mim... Nessa... Nessa tentativa de tirar a roda... Eu acabei... Roçando um pouquinho... O... O... O eixo... Por isso que eu... Resolvi colocar... Duas porcas... Uma... Duas... Por conta... Desse estrago... Nessa parte do carrinho... Então... Como ocorreu isso... Me vem essas lembranças... E... Isso... Pode ter sido... Uma coisa... Que tenha levado a... A forçar... Mais ainda... O carrinho pesado... E essa falta de... De alinhamento... Correto... A... A danificar... Mais rápido... Essa parte do carrinho... Eu achei... Muito... Muito... Rápido... Ter estragado... No primeiro dia... Né... Não sei... Pode ter sido... Por conta do peso... Pode... Pode ter sido... Por conta... Desse item... Que eu coloquei agora... Pode... É uma... Sequência de coisas... Olhando daqui... Dá para ver... Ainda... Que ele não está... Totalmente alinhado... E as rodas... Estão um pouquinho... Para dentro... Então... Isso... Pode forçar... Realmente... Essa parte... Do... Do cubo... Do eixo... Como eu falei... Embora... Foi... Feito a correção... Mas não ficou ainda... 100%... Referente... A... A viagem... As rodas... É... Estragou... Um lado... Estragou... O outro lado... Ou seja... Foram os dois lados... É... Esse foi o motivo... De eu abortar... A viagem... Foi um dos motivos... Que me levaram... A abortar... Mas não foi o... O motivo principal... Porque isso... Ou outras coisas... Iria acontecer... No primeiro dia... No segundo... É... O carrinho poderia quebrar a estrutura... Várias... Outras coisas... Então... Isso... Eu estava preparado... É... Pra todo esse tipo de... 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 Situações... Que... Que podem ocorrer... Numa viagem... E vão ocorrer... São coisas normais... Mas... Juntou... Isso... E também... A parte... Mental... Eu não estava... É... Conectado... Comigo mesmo... Né... Então... Isso foi... Também... Uma coisa... Muito relevante... Então... Seria... A parte do carrinho... Essa parte... É... Mental... E a terceira... Que seria... O tempo... Data... Pra chegar... Data... Pra chegar... Então... Juntou essas três coisas... E... Fez com que eu refletisse muito... Durante... Esse primeiro dia de caminhada... Então... Eu tomei a decisão... De não seguir... Né... Não seguir... Então... Que fique claro... É... Não foi... Realmente... Só por conta... Do motivo da roda... Porque isso... Eu conseguiria... Chegar... Já estava bem perto... Da... Da cidade... Pousar lá... Na segunda-feira... Arrumar isso... Né... Então... Pra finalizar... Esse vídeo... O propósito dele... Foi... Trazer os comentários... De todos vocês aqui... Juntos... Pra que vocês... É... Possam comentar... Possam dar... A opinião de vocês... Dar a sugestão... De vocês... Seria... Será que ficaria bom... Isso que foi comentado aqui... Será que eu levei muita coisa... O que vocês não levariam... O que vocês tirariam... Do carrinho... Quais as mudanças... Que vocês fariam... Então... Deixo aí... Pra vocês... Sugerirem... O que vocês achariam melhor... Então... Esse vídeo... Tem essa finalidade... Eu gostaria também... De agradecer a todos vocês... Pelos comentários... Foram muitos comentários... É... Desculpa... Não citar nomes... Né... Mas foram muitos comentários... Obrigado... Por todos vocês... Por acompanharem... Por torcerem... A viagem... Não... Encerra... Aqui... Vai continuar... As aventuras... Vão continuar... Com o carrinho... E também... Com a mochila... Nas costas... É... Também terá... Aventuras... Em outros... Segmentos... Mas serão aventuras... De qualquer forma... Então... Acompanhe... O canal... E é isso... Quero agradecer... Mais uma vez... A todos... E deixar um abraço aí... É... Pra todos vocês... Até o próximo vídeo... Tchau...